Oi meninas, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que funciona uma compra no meu site, tá? Vou pagar no Pix pra vocês verem que na hora que cai o pagamento já chega o e-mail da pessoa. Se você fez tudo certo, se você colocou seu e-mail corretamente, tá? Porque tem meninas colocando o e-mail com escrita correta, depois não chega e vem me chamar. Tem meninas colocando e-mail que elas não tem mais acesso, não tem pra que fazer isso, gente. Se você não tem acesso ao e-mail, não informa ele na hora da compra, você vai receber por e-mail. Então precisa ser um e-mail que tem espaço, precisa ser um e-mail que você utiliza e tem acesso, tá bom? Então vamos lá pra vocês verem como que é fácil comprar no site e depois da primeira compra vocês já vão ficar craques, tá bom? Vamos lá. Oi meninas, estou aqui no site e eu vou fazer uma compra pra vocês verem que o produto chega na hora no e-mail da pessoa se não tiver algum problema. Tem meninas colocando e-mail errado lá, e-mail que não utiliza, e-mail com a escrita errada, vários tipos de problema que já aconteceu que a pessoa não recebe o e-mail e aí vem me falar que não recebeu, mas o problema é o e-mail da pessoa, tá? Então vamos lá, vou fazer a compra. Esse produto aqui, gente, eu alterei o preço dele pra eu mesma poder comprar, o preço dele não é esse, tá? Então vamos lá, adiciona no carrinho. Se você for pagar com o Paypal, você clica aqui, se você não for, você tem que adicionar no seu carrinho. E aí você vai subir no seu carrinho, ó lá, tá vendo? E aí você clica no botãozinho verde. O e-mail, gente, é enviado pelo site, não é enviado por mim, você não vai receber o molde, você vai receber um e-mail com um link pra você baixar, tá? Agora a gente escolhe, olha quantas opções de pagamento que a gente tem lá no site, olha só, tá vendo? Vou colocar Pix. O Pix cai na hora, tá? Ó, e-mail de confirmação. É nesse e-mail que você tem que colocar o e-mail correto também e no seu cadastro você tem que pôr um e-mail que você vai utilizar, tá? Então vamos pôr aqui. Não vou mostrar os dados, né, gente? Porque os dados do meu marido eu não vou expor aqui, né? Mas agora você aperta aqui, ó, que eu tiro no ar. Ele tá pondo o CPF, endereço, tem que pôr tudo, tá? Pronto. Aí ele preencheu todos os dados, tá vendo? E continuar. Ó, aí aparece assim pra vocês. E você vai fazer o seu pedido. Ó, aqui tem esse QR Code pra quem quer utilizar, tá? Veio uma cliente me falar que só podia pagar no QR Code e ela não sabia. Não é assim, gente. Aqui tem copiar código. Vou copiar e aí você vai lá no seu aplicativo do banco, vai no Pix, vai no Pix, copia e cola, que tá escrito copia e cola lá. E você vai colar lá o código que você copiou aqui, tá? Agora ele tem esse tanto aqui pra pagar. Ele vai lá pagar. Ó, meninas. Ó, meninas. Eu tô aqui no aplicativo do meu marido. Já apareceu assim, ó. Você deseja realizar o Pix, você clica em realizar Pix. Tô tampando aqui que é a informação pessoal dele. Ó, meninas. Aí apareceu assim o valor. E vai aparecer pra vocês o Xcom, que é o site, tá? Eu fiz o meu site com essa plataforma. Então eles recebem e depois que eu vou receber o valor, tá? Então confere o valor, o nome e continua fazendo o seu Pix. Pix realizado, um real, olha a data, olha a hora, tá? E agora a gente vai ver se foi pro e-mail dele, né? Uau, não apareceu lá em cima que chegou o e-mail, porém está no e-mail dele, tá vendo? Clica aí, amor, no primeiro. Ó, aparece. Natália, Armelim Moldes, agradecemos a sua compra, recebemos o seu pedido. Você vai descer. Aí você desce, tem as informações do meu marido aqui em cima, tá, gente? O de vocês também vai ter seu endereço, seu CPF. Então não vou mostrar essa parte aqui de cima. Lá embaixo tem o que você comprou, o valor e o link para fazer o download. Você vai clicar no botãozinho. Fazendo o download do arquivo, viu? Abrir. Esse aqui, meninas, como é um, dois PDFs, eu tive que pôr ele numa pasta zip. Então para abrir, a pessoa tem que extrair o conteúdo, tá? Então quando é um PDF normal, você vai clicar aqui e vai abrir. Quando for uma pasta zip que contém dois PDFs, aí vai estar escrito zip e você vai ter que extrair o conteúdo de dentro, tá bom? Mas o e-mail chegou e é daquela forma que vocês viram. Super fácil, gente. Chegou na hora. Eu tô fazendo testes, então se você fizer o seu cadastro certinho, não é pra dar erro. Se tiver algum erro é no seu e-mail, ou sua caixa de entrada está cheia, ou você colocou o e-mail que você não usa, ou digitou o e-mail com escrita errada, tá? E aí, se você verificar todas essas coisas e não for nenhuma delas, aí você entra em contato comigo, tá? Outra coisa, se você não achar o seu e-mail, ó, você digita isso aqui na campo de pesquisa lá em cima, desse jeito que eu escrevi, que vai aparecer todos os e-mails, ó. Meu marido já tinha até feito uma compra pra gente testar antes de eu lançar o molde, tá aqui, tá? Lembrando que o link pra você poder baixar aquele botão fica ativo por 30 dias. Então, se você comprou, já baixa o seu molde e faz uma cópia de segurança, tá? Pra você não perder o acesso ao seu molde. Espero ter ajudado vocês.